Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadado no like, porque machadado no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika. Ative as notificações, beleza? Se inscreva no canal, para quem não é inscrito, compartilha o vídeo, que ajuda bastante também, beleza? Rapaz, que notícia maluca que o Omelete trouxe, tá? O site Omelete. Ah, e Superman vai ter um reboot nos cinemas, com a produção de J.J. Abrams, também de Star Wars, né? O projeto terá o roteiro de Ta-Nehesh Coates, jornalista e autor das HQs de Pantera Negra e Capitão América, mano. Olha só, mano. Não há detalhes de qual o diretor vai estar atrelado, ou seja, em conjunto com esse projeto. Mas também não tem informação que vão trocar o Henry Cavill, né? Que ainda pode vir o herói. Na boa, mano. Deixa o Henry Cavill ali, quietinho, a dele, que é bom, mano. Ele é top demais. Mas... Ih, velho, mano. Tipo, eu tô num hype bacana. Vamos esperar aí pra que vai vir das próximas informações. Ah, um reboot. Uma reestrutura no universo de Superman. Olha, o Abrams chegou a escrever um filme do herói Superman em 2002, certo? Do Flyby, que nunca foi produzido na época. O projeto teria a direção de Brett Hattner, do X-Men Confronto Final, certo? E o herói seria interpretado por Matt Bomer, da Patrulha do Destino. É especulado que DJ Abrams possa desenvolver uma nova versão do Homem de Aço, para os cinemas, numa produtora... Para sua produtora Bad Robot, desde 2019. É, cara. E aí vai ter muita água rolando, bicho pra pegar. Eu quero só ver como que vai ser, mano. Qualquer novas informações aí, a gente vai falando aqui através do Drops da Taverna de Sovica, beleza? Lembrando que dia 18 de março, pela HBO Max, né? Ou Max, como preferir. Vai ter a estreia, né? Do finalmente Snyder Cut. Que tem muita coisa louca que vai rolar no Snyder Cut. Se você ainda não viu o trailer, veja. Se você tem medinho de ver o trailer, não veja. Fica aí escondidinho com o papai e a babai. Tomando seu tozinho, tá ok? Ou comendo sua nutella. E também temos a seguinte informação. A Loading TV, no dia 25, informa que Overlord voltará a ser exibido no canal na próxima quarta-feira, dia 13 de março. O anime terá ir ao ar de segunda a sexta no bloco Funny Beach on TV, como ele diz. Substituindo o Attack on Titans, às 8h30, horário de Brasília, mano. E dessa vez serão exibidas três temporadas do anime, né? Já que mandaram ver na primeira temporada. Também está disponível com dublagem na Fang Missions. Top demais, hein? E pra quem não viu ainda, Wandavision tá no seu oitavo episódio lançado hoje, através do Disney Plus, cara. E pra quem não viu, muitas revelações, mano. Muitas revelações nesse último episódio. Vocês vão ver a estrutura do Isão. É, mano. A Agres finalmente dando as caras e mostrando quem ela é de verdade. E mostrando pra Wanda que realmente tudo é criado da cabeça dela, daquela cabeça louca. Porque aqui a loucura acontece. Pois é, pessoal. Esse foi o Drops da Semana. Vou trazer mais notícias durante a semana que vem. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do Drops Taverna. Ou Taverna Drops, como você preferir. Celo, like a prova. Venha beber na Taverna de Tio Sovica. Porque aqui a informação acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida mais tarde? Eu vou tomar um servidinho aqui, beleza. Diga então. Um abraço, Iná, também.